Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal Classificarros Procurando um veículo econômico, compacto, cheio de tecnologia Acabou de encontrar a sua melhor opção Temos aqui um Onix LTZ 2018 A versão mais completa da categoria Cheio de itens de série E hoje vamos conhecer alguns detalhes a mais do veículo Essa versão conta com faróis de milha Rodas de liga leve Aro 15 Com pneus em ótimo estado Ela apresenta os vidros elétricos nas quatro portas Travamento de vidro Retrovisor elétrico O revestimento é feito em couro Imparcialmente em couro com tecido Com detalhes muito bonitos Deixando o veículo muito mais elegante O banco do motorista conta com um ajuste de altura Essa versão LTZ é a versão mais completa da família Onix E para vocês que gostam de todos os detalhes E para vocês que gostam de todos os detalhes Essa é a chave do Onix Uma chave canivete com aberturas de porta e de porta mala O painel é totalmente digital Um painel muito bonito com todas as opções Cruz e control O veículo está com um pouco mais de 11 mil km rodados No lateral do motorista Temos acendimento de farol e farol de milha Controle de intensidade De luminosidade do painel Temos a central de entretenimento MyLink 2 Muito completa Com espelhamento de tela de celular Navegação por GPS Conexão Bluetooth Essa versão conta com o serviço OnStar Você fica online diretamente com a Chevrolet Que te oferece dicas de destino De segurança Ele tem um painel iluminado com bom espaço Aqui embaixo temos As USBs Entrada auxiliar E a tomada em 12V Essa versão conta com o câmbio Automático Com trocas de marcha sequencial Temos porta objetos Porta copos O veículo está muito bem cuidado pelo seu proprietário Veículo com cheiro de novo Um carro muito bonito Muito completo E com detalhes Os bancos são Incrivelmente bem acabados Temos apoio de cabeça e travesseiro Para dois ocupantes Mais os detalhes para vocês Do banco traseiro Vamos conhecer a parte traseira do veículo Na parte traseira também temos O acionamento do vidro Feito de forma elétrica Um carro muito espaçoso Muito bem conservado Sem nenhum tipo de arranhão Sem nenhum tipo de furo Sem nenhum tipo de marca nos bancos Para você que está procurando Tecnologia e economia Ótimos itens de série Esse veículo Foi feito para você Na parte traseira Temos os sensores de estacionamento A abertura do porta-malas Pode ser feita pela chave Um porta-malas com um pouco mais de 250 litros de capacidade Um bom porta-malas pelo tamanho do veículo Um veículo compacto E esse é o Chevrolet Onix Lembrando que esse veículo Está no nosso serviço direct Você pode negociar ele Diretamente com o proprietário Gostou do veículo Quero já dar uma visita com ele Você consegue o telefone dele E mais informações no nosso site Que é ovocêdecarro.com Precisa de financiamento De troca Temos uma equipe de consultores especializados Que te ajudarão a fazer o melhor negócio Estamos localizados em Campinas Na rua Carolina Florenci Número 410 No Jardim Guanabara O nosso telefone é o 19-3243-6665 E essa é a Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos